Música 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 Apertura é feita, né? Apertura é bella, se a escutava, né? É, já fazia qualquer coisa, mas apertura é bella. Apertura é bella. Apertura é bella, né? Apertura é bella, né? Apertura é bella, né? Apertura é a perc Genial! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A varanda! A varanda! A varanda! A varanda! A varanda! A varanda! BAM! A varanda! BAM! 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 Obrigado. 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 Obrigado.